Balanço geral alcança 15 pontos e explode de audiência no Rio de Janeiro. Bem, e antes de mais nada claro te peço para você me seguir lá no Instagram e no Facebook arroba odiosantos Para você poder acompanhar essas e outras informações e notícias do mundo da comunicação, TV e rádio Nós já vimos aqui o nosso vídeo, minha gente, falando sobre o Balanço Geral aqui no Rio de Janeiro que simplesmente explodiu em audiência, atingindo a marca impressionante de 15 pontos A Record aqui no Rio é vicinida e isolada Ela está consolidada nessa posição já há muito tempo Uma das emissoras aí de maior visibilidade aqui da região Enquanto isso o SBT não desfruta da mesma visibilidade E a Band é praticamente esquecida Até a gente ter visto as outras emissoras que tem Elas mal conseguem assim marcar uma certa presença no cenário Elas chegam perto do zero no Ibope É notório que a Globo e também a Record, eu não posso esquecer da Globo, que a Globo foi criada toda aqui no Rio de Janeiro São duas gigantes da TV aqui no Rio de Janeiro E o Balanço Geral em particular, a edição da tarde Elas já vão apresentar por nomes icônicos Os Nevaia Nemontes, o Forcolen, que passou pelo SBT, comandava lá o SBT Rio Hoje o programa é comandado pelo Tino Júnior, que antes ele comandava o RJ1A O Tino, ele concentra a maior parte do Balanço Geral atualmente E o programa se concentra em si, literalmente nas suas três horas Em imagens aéreas do mosquito fofoqueiro, que é o helicóptero Que é o nome que eles denominam aqui o helicóptero aqui no Rio de Janeiro E as saídas do Motolink pelas ruas, que é o motoqueiro com a câmera Que fica mostrando o caso, a situação que acontece, se não é o exato momento em que a equipe está filmando ali O Balanço, ele se baseia principalmente atualmente nessas coberturas ao vivo Claro que há espaço para outras reportagens, prestação de serviço, porque são três horas de jornal Mas é muito doido a gente notar como que as pessoas são atraídas para poder acompanhar isso Acompanhar coisas que no meio da rua, assim, com o Motolink, com um toquezinho de apelação Porque é normal que tem vídeo materializando, ainda mais quando está com muita audiência É notório que o apresentador, que a emissora ali, dá aquela enrolação, aquela apelação Para poder chamar mais e mais atenção Mas é muito doido a gente imaginar que as pessoas conseguem se sentir atraídas no Motolink O Mosquito Fofoqueiro, sabe? A fórmula realmente parece funcionar E o programa até hoje não tem essa popularidade graças a essa abordagem única Que nem mesmo o Gotinho lá em São Paulo, que também é vice-líder na Record Não fica nessa encheção de Mosquito Fofoqueiro, de Motolink Claro que cada balanço geral de cada estado, ele tem ali o seu sucesso com o seu formato Porque o formato do balanço é policial Mas cada, digamos assim, cada programa em seu respectivo estado tem ali a sua abordagem O seu foco Então o pessoal percebeu que ficar E eles vão recebendo informações ali ao vivo Então a gente pode acontecer de dar uma informação falsa De dar uma informação ali que não existe Então a gente vai comentar agora sobre o fato do balanço geral ter alcançado essa audiência astronômica Chegou a 15 pontos com esse fato aí O que estava acontecendo, um problema grave aqui no Rio de Janeiro, um caos E a gente vai entender tudo isso agora do porquê Que graças a esse caos que a Record adora, esses problemas que acontecem Informações da audiência carioca na última terça-feira O balanço geral da Record, em Niu, obteve um feito aí muito notável Ao alcançar uma das maiores audiências do seu formato Apresentado por Tilo Júnior O Telejornal atingiu uma média de 11 pontos com um pico de 15 Por volta ali das 12h20 competindo diretamente com o Jornal Hoje da Globo A cobertura das operações policiais contra as ações da milícia na Zona Oeste do Rio de Janeiro Conseguiu assim cativar e chamar a atenção do público Resultando em uma impressionante participação de 23% das TVs ligadas A emissora alcançava um pico de 15 pontos desde abril do ano passado Quando transmitiu a final do Cariocão entre Flamengo e Fluminense Além disso, o RJ Noir, apresentado pelo Vaguinho, atingiu o recorde de audiência Registrando uma média de 4 pontos e um share de 14 pontos O RJ Noir mais cedo com o Vaguinho não tem uma audiência muito boa Ele gira ali em torno de manhã na média de 2 Mas todos os jornais, claro que tirando a Globo, né? Que a Globo marca 5, marca 10 de manhã Mas fora da Globo, todos os jornais das emissoras, das principais Eles ficam nessa faixa mesmo, nessa média de 2 pontos O primeiro impacto lá em São Paulo fica nessa faixa de 2, 3 pontos Os programas locais também, a Record aqui no Rio Ela segue nessa média aí de 2, 3 pontos Não aumenta não Só antigamente quando o Wagner Montes comandava Porque o Wagner Montes era um nome muito forte aqui no Rio de Janeiro E aí conseguia ter uma audiência muito boa Mas teve aí um share de 14% Essa foi a melhor performance do programa desde 2022 Rael Policarpo assumiu a apresentação do telejornal RJ Noir Durante as férias do Vaguinho E esse sucesso impulsionou toda a programação aí de jornalismo da Record O Fala Brasil na sequência viu os seus índices subirem E alcançou uma média de 6 pontos Com 20% de participação aqui no Rio de Janeiro O Cidade Alerta também se destacou Ao manter sua audiência na casa dos dois dígitos Repetindo o feito na segunda-feira Com uma média de 11 pontos E uma participação de 17% Esse é o novo recorde para o programa Que no dia anterior havia obtido uma média de 10 pontos O jornal apresentado por Elaine Alves Não alcançava esses números médios Desde março de 2020 Durante a cobertura do início da pandemia Para encerrar A Record também Rio Conquistou aí uma média de 8 pontos E o share de 16% Seu melhor desempenho desde novembro do ano passado Em resumo Estima-se que o canal Tem atingido uma média aí de 6 milhões de telespectadores Demonstrando a crescente popularidade aí Da sua programação Não tem pra ninguém, gente Aqui no Rio de Janeiro A Record é vice-líder isolada Eventualmente, claro Ela alcança a liderança Tem vezes assim que o tiro consegue encostar na Globo Consegue ficar ali alguns minutos na liderança E eles comemoram, né? Soltam fogos pra caramba Mas aqui no Rio de Janeiro A Record é vice-líder isolada O SBT Rio Com a Isabela Iberito Não chega nem a encostar O SBT Rio Fica lá na casa dos 2, 3 pontos Enquanto o tiro Laca 8, 9, 10 pontos Em plena tarde E o programa Nas 3 horas É só Mosquito Fofoqueiro e Motolink É isso 24 horas por dia Nas 3 horas do programa De segunda a sexta É isso Como eu falei Tem reportagens ali Aqui e tal Mas em totalidade ali É só Então como teve aí Esses incidentes Na ponta da milícia Tacaram fogo em ônibus Então o Cidade Alerta Ficou ali cobrindo a noite Tacaram fogo até No trem da supervia Então eles ficaram ali Com o helicóptero em cima E alcançou uma audiência Astronômica Porque isso chama a atenção das pessoas E a Record Ela é conhecida Por esse tipo de jornalismo Esse tipo de jornalismo A linha de cobertura De fazer a cobertura Do que está acontecendo Naquele momento Hard E também Claro Eles tem aquela pitadinha É pouca Eu acho que é pouca De apelação De sensacionalismo Mas está dada A informação aí Do site Audiença Carioca De que a Record Rio Com o Tino Júnior No seu balanço geral Alcançou Quinze pontos Tô O que é o Tino Júnior ? Às vezes Tino Júnior É quando o Tino Júnior O que é o Tino Júnior ? É quando o Tino Júnior O que é o Tino Júnior ? Obrigado.